A companhia de teatro Cia Santa da cidade de Campinas trouxe a Barretos o espetáculo A Árvore da Vida, a Vitória da Natureza. Com cenários, figurinos e iluminação primorosa e um elenco afinado, o espetáculo, o musical, narra as aventuras de insetos em uma árvore que buscam descobrir os segredos que garantem a preservação da natureza. A Vespa Sansa, vivida pela atriz Priscila Martins, que explica sobre a história da peça. A sinopse do espetáculo é a grande árvore é onde os insetos moram, né? E ela começa a ficar doente. E dentro da grande árvore tem três campeões, que é uma joaninha, uma vespa e um besouro. Cada qual com a sua habilidade. Um é veloz, o outro é forte, e o outro tem uma logística, tem aquela coisa de mandar, faz isso, faz aquilo. E eles tentam descobrir o que está acontecendo. Então, esse espetáculo fala de sustentabilidade, né? De preservação do meio ambiente. E também essa questão de conhecimento, né? O conhecimento, o estudo, o buscar saber, e união, equipe, e todas essas coisas. Essas mensagens acabam sendo passadas também. Fora o tema principal, que é a preservação do meio ambiente. A Companhia Cia Santa existe desde 1973, formando plateias, tendo produzido mais de 60 espetáculos para todas as idades. Em quase 30 mil apresentações no Brasil e no exterior, as peças foram aplaudidas por 6 milhões de espectadores. A Cia Santa também integra a Rede Nacional de Pontos de Cultura e chegou a Barretos numa parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. Eu comecei fazendo teatro lá, assistindo as peças da Cia Santa, que eles têm bastante clássicos infantis. Então, eu fiquei encantado com os efeitos, com tudo. Porque a Cia Santa é muito rica em efeito, eles investem muito, sabe? A riqueza do texto, a riqueza dos efeitos é muito importante. E eu fiquei encantado assistindo as peças. Minha proposta é sempre essa, de levar as crianças a uma conscientização sobre algum tema? Todos os espetáculos sempre têm uma mensagem importante. Todos eles passam uma mensagem. No Teatro Jorge Andrade, do Unifeb, foram três apresentações gratuitas para turmas de alunos de escolas da Rede Municipal de Ensino. A última apresentação foi destinada a alunos do Semeja, Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos do bairro São Francisco. E para os alunos, o momento de encontrar e tirar fotos com o elenco também agregou bastante. É uma integração, primeiramente. Os alunos têm, nesse momento, de estar assistindo a essa peça. É muito importante para todos nós. Os alunos vibraram com o espetáculo. Você gostou da peça? Gostei. O que você gostou mais? Da Joaninha. Por que você gostou mais da Joaninha? Porque eu gostei. Ela é bonitinha? É. O que a peça transmitiu para você? O que ela passou para você? É, muita alegria, brincadeiras. Tem também uma missão ali, um exemplo de cuidar da natureza? Tem. Tem a grande árvore para sempre cuidar dela, não deixar ela morrer. Cuidar dos rios também, para não deixar poluir, não entrar lixo, esses negócios. Foi muito legal. Foi. O que você gostou? O que você gostou?